Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Os três reis quando souberam que era nascido o Messias Que era nascido o Messias Montar em seus cavalos com prazer e alegria Com prazer e alegria Marcharão para Belém Marcharão para Belém Feliz prazo, Deus menino Que Nossa Senhora tem Que Nossa Senhora tem Que Nossa Senhora tem Nasci bem Malapinha Nasci bem Malapinha Sendo Ele o Deus Eterno Sua Mãe do Céu, Rainha Sua Mãe do Céu, Rainha Abre vossa porta Abre vosso lar Viremos de longe Queremos entrar Dozinho de banana Dozinho de banana Também de araçá O rio do corpo Vem lá para trás Dozinho de banana Também de araçá O rio do corpo vem lá para trás Vem lá para trás Em longe das festas Têm queste Queremos der Abre vossa porta Abre vossa larva Viremos de longe D Tagen E quem deve drum Quer entrar Dozinho de banana Anão Do cigarro O rio do corpo Marinhada, puxa, calô e amada Olhem na srainhada, os ameiros também Quem pode nas festas pra ser o seu Quem pode nas festas pra ser o seu Óbvio, salve, salve, salve Salve, 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 salve O nome de Deus seja morar Óbvio, salve, 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 salve Que a alça consagrada, o caráter Que a alça consagrada, o caráter Nasceu a paz Nasceu a paz Cadarás nasceu a paz Cadarás nasceu a paz Cadarás nasceu a paz Nasceu a paz Nasceu a paz Que a alça consagrada, o caráter E a a alça consagrada, o caráter Que a alça consagrada, o caráter Antes de Deus seja morar Que a alça consagrada E a Óscar consagrado, Brasil E a Óscar consagrado, Brasil Nasceu a paz, nasceu a paz E a Paraná nasceu a coragem E a Paraná nasceu a coragem E a Paraná nasceu a paz 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 Música São José Camisou, felicidade e alegria, mas depois de muito tempo, São José Camisou.